Deus não rejeita a oração Chora! Oração é alimento Oh! Eu nunca vi um justo sem resposta Por ficar no sofrimento Basta somente esperar O que Deus irá fazer Quando Ele esteja em suas mãos É a hora de vencer Então, love you Se me deixe, love you Tá chorando, love you Precisando, love you Tá sofrendo, love you Não importa, love you Eu sou da frente e abriu o caminho Retorando as correntes Virando os espinhos Ou menos antes Pra contigo lutar Ele abre as portas Pra ninguém nos rechar Ele trabalha pra o primeiro E confia Caminha contigo Que noite adivinha Entre as suas mãos Sua bênção chegou Começa a cantar Com muito amor 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 Olha só Olha só A gente precisa entender Sabe o quê? O que Deus está falando Tem hora que Ele fica em silêncio Não é? Sabe por quê? Quando Ele fica em silêncio É porque está trabalhando Basta somente esperar O que Deus irá fazer O que Deus irá fazer Quando Ele tem as suas mãos Quando Ele tem as suas mãos Já é hora de Pensei Em que é o louco De a tristeza Louve 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 O que Deus nos faria O que Deus está falando Não é verdade Ele joga a frente, abrindo o caminho Quebrando as correntes, tirando os espinhos Odena os anjos pra contigo lutar Ele abre as portas pra ninguém não fechar Ele trabalha com o inteiro e confia Caminha contigo, que vai te pedir Ele só esgosto, então se esperou Começa a cantar com muito amor 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 Com muito louvor 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 Aleluia! Cadê a glória pro alto? Cadê a glória pra Deus? Cadê a glória? É pra Ele! É pra Ele! Louve ao Senhor! Amandará vur Ai! Com muito louvor Com muito louvor Louvor ao Senhor! Tenho de Deus! Ai, eu sinto a presença do Espírito Santo Que gostoso é esse lugar Aleluia Gente, estou muito feliz de estar aqui nesta tarde Louvando o nome do Senhor Tá vendo? Matei o meu desejo Cantei com Cassiane, oh glória Oh, aleluia Obrigada Cassi Olha pro seu irmão que está do seu lado Amiga de Deus, olha pra ela Pra tua irmã que está do seu lado e diga assim Irmã, não te preocupes Deus está contigo Deus está na sua casa Deus está na vida do seu esposo Deus está naquele problema Que hoje Ele faz todo o chão Jesus entrou Jesus entrou Aqui Onde está aquele brilho Dos teus olhos Onde está? O teu sorriso Não está mais como antes O amor se esfriou O amor se esfriou Cresceu o ódio Sabe o que aconteceu? E te apreço Sem dar nenhuma chance Mas eu trouxe uma boa notícia Deus ainda não te esqueceu Hoje mesmo vai te levantar Você acredita no que Ele te prometeu Se cumprir Se cumprir Se cumprir Oh Já é garantido Deus está contigo O teu amor se esfriou E agora vai te dar Apenas sempre procura Ele faz ressuscitar Deus está na sua casa Deus está na sua casa O teu amor se esfriou 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 E você tem que buscar A tua vida que não é bom Aleluia Ninguém está agindo Ninguém pode pedir Quando Ele está na frente Todo mundo tem que sair É sobre a ti Deus está contigo O teu do impossível Vitória vai te dar Até nossa sepultura Ele faz ressuscitar E pode acreditar Deus está contigo E Ele está agindo Ninguém pode pedir Quando Ele está na frente Todo mundo tem que sair E já é garantido Deus está contigo O teu do impossível Vitória vai te dar Até nossa sepultura Ele faz ressuscitar Ele faz ressuscitar Pode acreditar Deus está contigo Você acredita Contigo Deus está contigo Querido Oh aleluia Música